a derrota atleticana aqui na Arena da Baixada a primeira do Atlético em 2023 diante da sua torcida dois a um para o Grêmio que poupou boa parte do time titular o que aconteceu o que deu errado porque o Atlético de Paulo Turra conheceu a terceira derrota seguida na temporada tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo conteúdo começando com aquele pedido de sempre para você por favor se inscrever aqui no canal dar esse voto de confiança ao De Olho no Jogo a meta chegar a 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023 passamos dos 8 mil inscritos já com certa tranquilidade chegando a 10 mil inscritos ainda nessa temporada nesse campeonato brasileiro sorteio de uma camisa do Atlético uma do Coritiba uma do Paranaclube para todos vocês que curtem aqui o canal bem para falar de Atlético 1 Grêmio 2 primeiro ponto é o que eu destaquei no início da desse vídeo desse conteúdo o Grêmio jogou aqui com o time alternativo o time misto é 6 a 7 atletas considerados reservas pelo técnico Renato Gaúcho enquanto o Atlético veio com o que tinha de melhor com Vitor Bueno sendo novidade na vaga do Hugo Moura é aí o Fernandinho consequentemente fora ainda por conta da lesão jogador que sem dúvida alguma faz muita falta o Grêmio por sua vez não tinha entre os seus titulares o Luizito Soares preservado aí para a partida de quarta-feira diante do Cruzeiro na Copa do Brasil e também essa bronca do Renato com o gramado sintético aqui da Arena da Baixada mas enfim falando do jogo falando do do que a gente viu hoje aqui na Arena da Baixada na vitória gremista por 2 a 1 Atlético começou bem o jogo Furacão conseguiu ali encontrar bons passes por dentro na região central do gramado Pedro Henrique para o Christian Christian para o Pablo que já serviu Vitor Roque e ficou cara a cara com o Adriel bateu ali uma tentativa de cavadinha por cima do gol uma boa jogada atleticano o Furacão ficava muito com a bola e encontrando ali alternativas especialmente pelo lado esquerdo com o Fernando fazendo uma grande partida aqui na Arena da Baixada na minha opinião pelo menos o principal jogador atleticano no primeiro tempo outros nomes também foram muito bem destaco o Eric e o Christian especialmente o Christian o Eric conseguiu encontrar alguns bons passes mas o Christian quando era acionado quando recebia essa bola conseguia criar boas situações para a equipe atleticana especialmente quando se aproximava aqui do lado esquerdo com o Pablo e o Fernando especialmente o lateral esquerdo do Atlético o Grêmio apostava num 5-4-1 esperava mais o Atlético o Grêmio ficava pouco com a bola só que quando o Grêmio conseguia contra-atacar quando o Grêmio conseguia chegar ao sistema ofensivo ele era muito perigoso tanto é que na primeira finalização gremista aos 14 minutos vindo a chute toda intermediária a bola passou muito próxima à trave do goleiro Bento na segunda tentativa uma jogada aqui pelo lado direito envolvendo o Galdino e o Fábio cruzamento para trás Cuiabano bateu a bola passou muito próxima do gol até que na terceira finalização aí veio o gol gremista Cuiabano 1 a 0 Grêmio aqui na Arena da Baixada só que a resposta atleticana veio em seguida contra-ataque muito bem puxado pelo Vitor Bueno Vitor Bueno foi uma peça importante do jogo porque ele errou muito só que os acertos que ele faz compensam os erros porque ele é um atleta que arrisca um atleta que tenta jogada diferente na jogada do gol jogadaça dele baita contra-ataque puxado você viu Vitor Roque que deu cavadinha na saída do Adriel e aí não perdoou 1 a 1 aqui na Arena da Baixada resultado mais justo com o que a gente via no campo só que na reta final do primeiro tempo o Grêmio voltou a ser levemente superior então foi um jogo que começou melhor para o Atlético mas terminou melhor para o Grêmio isso no primeiro tempo então 1 a 1 acabou sendo justo com o que o campo mostrou cada um com a sua proposta o Atlético tentando encontrar espaços tentando fazer um jogo por dentro tendo o lado esquerdo muito efetivo o Grêmio apostando nos contra-ataques estando no Cuiabano seu principal jogador uma boa dobradinha com o Reinaldo pelo lado esquerdo e o Galdino no lado direito causava ali algum tipo de desconforto a zaga atleticana que não fez uma boa partida repito que eu disse a pouco o Grêmio chegou pouco mas quando chegou levou perigo o Atlético teve muita dificuldade para controlar os contra-ataques gremistas controlar os homens de frente do Grêmio então defensivamente era um jogo ruim do Atlético ofensivamente um jogo razoável do Furacão só que no começo do segundo tempo lance de bola parada ali com menos de quatro minutos Reinaldo cobrou levou uma semana para cobrar causou de concentração na equipe atleticana Bruno Vini subiu sozinho ali deixou o Thiago Heleno falando sozinho cabeceou sem chance para o Bento 2 a 1 para o Tricolor Gaúcho a partir daí o jogo ficou oficialmente um ataque contra defesa o Grêmio apostando num 5-4-1 com esse um sendo Vina um falso 9 né um jogador é que a torcida do Atlético conhece muito bem a torcida do futebol Paranaense que já passou por Paranaclube revelado no Paranaclube passagem por Curitiba e também pelo Londrina o Vina era o jogador mais adiantado então o Vina recuava muitas vezes era um Grêmio muito recuado congestionando ali a região central do gramado e o que piorou a vida do Atlético uma lesão do Fernando obrigou o Fernando a sair do jogo aí o técnico Paulo Turra puxou o Terence que entrou durante ali a etapa final para dentro Canóbio na ala esquerda e o Atlético acabou já estava com dificuldade no lado direito que não estava fluindo com o Madson em Canóbio perdeu também o lado esquerdo e para a gente ter ideia o Atlético levou perigo contra a equipe do Grêmio aos três minutos quando o placar ainda era de 1 a 1 uma bola do Pablo para o Canóbio que finalizou ali pela linha de fundo o Atlético só volta a causar só voltou a levar perigo contra a meta do Adriel aos 34 minutos ou seja meia hora sem o furacão exigir uma defesa sem causar alguma preocupação séria ao sistema defensivo gremista que congestionava o meio forçava o Atlético a jogar pelos lados pelos lados o Atlético não estava conseguindo achar muita coisa jogo ruim do Madson Atlético até melhora com a entrada do Kelvin ali aos 35 minutos no setor mas um jogo que não fluiu pelo lado direito e caiu muito pelo lado esquerdo pós saída do Fernando na reta final nos minutos finais naquela base do abafo o Atlético até conseguiu ali de ter volume de jogo alguns escanteios algumas tentativas de finalização de fora da área Tiago Heleno virou centroavante uma espécie de desespero causou ali expectativa na torcida mas insuficiente para garantir pelo menos o empate assim o Atlético conheceu a primeira derrota na temporada 2023 uma atuação que começou bem mas terminou de forma ruim do Atlético e repito novamente o sistema defensivo atleticano não foi legal na derrota de hoje para o Grêmio por 2 a 1 aqui na Arena da Baixada terceira derrota seguida do Atlético 2 a 0 para o Bragantino 2 a 1 para o Galo agora 2 a 1 para o Grêmio de destaque positivo Fernando para mim partidaça dele Atlético sentiu muito após a saída do jogador destaque negativo acabo ali apontando o Tiago Heleno né porque o Atlético estava com dificuldade na marcação Tiago Heleno é o capitão do time símbolo da zaga atleticana para mim é o jogador que melhor representa a dificuldade que o Atlético teve e acabou sendo envolvido no lance dos dois gols do Grêmio Madson também fez uma boa partida pior jogo do Madson em 2023 e os atletas que saíram do banco Coejo e Terence especialmente Alex Santana também mas como a gente tem muita expectativa no Terence e no Coejo os dois jogadores ali acabaram não correspondendo não tiveram uma boa jornada na tarde deste sábado aqui na Arena da Baixada mas agora quero saber de vocês como que vocês avaliaram Atlético 1 Grêmio 2 porque o Atlético conheceu a primeira derrota na temporada 2023 comente livremente aqui na caixa de comentários deixe o seu like para que o YouTube vai recomendando os conteúdos do Diolio no Jogo cada vez para mais e mais pessoas voltaremos amanhã com conteúdo sobre Cuiabá e Coritiba e quem não assistiu ainda tiver interesse fiz uma resenha ontem à noite na Vila Capanema sobre a derrota do Paranaclube e a demissão do técnico Marcão um abraço a todos e um ótimo domingo do Diolio no Jogo